Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Hip Hop eu te amo Nós dois não correm insano Canto pra mina e pros mano No baile todo mundo pulando End vs. Frilip End começa Eu quero ver, eu quero ver É só os índios mais pesados Da tribo que incendia e cê batalha É só os índios mais pesados Da tribo que incendia e cê batalha Ó chapéuzinho de pescador Cê tá ligado meu parceiro Que eu só vim pra casar sua aldô Até porque mano aqui na moral É pescador, é pecador Você rimando é um pecado capital Cê presta atenção agora eu vou chegando Porque certeza, certeza mesmo Te matar é meu plano Até porque mano rimo no cotidiano Você rimando bem volta pra casa Treino uns 10 anos então Pega a visão Cê não tem nem visão É o ataque e a visão Que cê passa de rei Charles então Cê tá ligado aqui Cê é pequenininho Vai sair, é pianinho Cê presta atenção Agora eu vou rimando É isso meu parceiro Esse é o plano Bota aí Levanta a mão geral tá ligado Uou, 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 uou Pode ir pra, ei Seu dono tá na sala da minha bota Cê é o primeiro que eu já faço Com certeza eu conquisto agora meu espaço Porque eu já vou rimando É só rimar boa Falei que cê ia ser sorteado Pena que contra mim é à toa Vamo lá Barulho para as rimas da Andy Freelipe 3, 2, 1 1 a 0 Freelipe Recomece, filho Todo mundo com a mão pra cima Isso mesmo Geral 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 Vamo o, uou, 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 uou 發 o assim ó Oladão e sabotage é um rap É um funk O que voçês querem ver? Segue Oladão e sabotage é um rap É um funk O que voçês querem ver? Segue É isso mesmo já Vou começando aqui Demonstrando que pra mim Você nunca foi um MC Porque sinceramente eu não ramelo E se é pra fazer rimar Eu cumpro com o meu elo Eu falei que você era o brinquedo lá do Toy Story Não é Thor, é Thor, porque eu que vim pra bater o martelo Essa aqui é a fita, cê toma um block Porque rimando pra mim você é só lock Porque pra mim você nunca prova, sua zima é uma droga Então vai sair vazado, guardo no sleep lock Tchum, tá entendendo que aqui cê perde Queimar comigo você nunca consegue Porque rimando agora você treme Game of Thrones, faz o jogo que cê quiser Que no fim eu tomo seu videogame Bota ele, bota ele Bota ele, bota ele Você segura o seu elo, parceiro, né? Inteligente, só que certeza no rap aqui é eloquente Presta atenção, eu vou chegando, esse é o caminho Na Toy Story é o de cê gosta de uns cavalinho Mas nem você toque essas paradas Porque certeza que essas ideias comigo não dá em nada É treze ano treinando, então vai vendo Já era grafiteira, treze anos atrás cê tava nascendo Respeita, cê tá ligado, mandando no free Que é tipo o to be rocking, essência de comodir Cê não conhece meu parceiro, presta atenção Aqui cai na rede E hoje cê virou peixe Terceiro! 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 Row, 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 Row E aí, cê tá meu story? Você lamenta, aproveita hoje no rap Porque de altura, brinquedo não entra Então presta atenção na sagacidade Trouxa te batendo no rap e eu faço a minha faculdade Demorou, eu represento a cultura Ainda bem que pra fazer rima e matar MC Não precisa de altura Essa aqui é a fita, tá entendendo no argumento? Porque altura cê precisa de conhecimento Vai tá suave, parceiro, aqui na parada Suave, mas tu é morrendo Certeza, cabe as suas decoradas Vai tá suave, meu parceiro, agora vou rimando Porque hoje te mata a certeza cotidiana Cala a boca que eu já vou matando E se é pra prender você, eu já privo Porque o Felipe faz rima de improviso Não tem decorada Porque o que cê traz de freestyle pra mim é só livre Cê vai me prender, mano Chegando pra OCD é tipo fuga de Alcatraz Te batendo de A a Z Mas calma, meu parceiro, agora você se perde Porque pra mim faz certeza que cê é um moleque Fuga de Alcatraz e o Felipe engatilha Duplo sentido, ela é só fuga das galinhas Essa aqui é a fita, tá entendendo Porque com certeza freestyle bom, eu já venho acontecendo Vai suave, parceiro, esse é o enredo É fuga das galinhas e cê não entra no galinheiro Até suave na sagacidade É pequeno, certeza, no galinheiro não entra Tem pouca idade Eu não vou entrar no galinheiro A rima não se esqueça No miabá o galo só fica na sua cabeça Quando cê tá ligado que aqui nessa sessão Na cabeça porque quando eu rimo bate cabeça ladrão Palmas pra essa batalha Oh, shit Vamos lá Barulho para as rimas da Andy Felipe 3, 2, 1 Felipe, próxima fase